Biquedo, 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 biquedo. Aí ele empurrando com o carro de vassoura. Ele empurrando o carro, entendeu? Aí, aí. Empurrando, ele subia lá dele, sei lá, dele azuis, ninguém vai cuidá-lo. Aí vai, faz com o biquedo, 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 biquedo. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Perdão, perdão. Não queria derramar, não. Eu já fui, foi mal. Rapaz. Rapaz. Rapaz.